Não dá pra ficar calado diante de uma filha da putagem que um corintiano falou do nosso Flamengo. Eu vou trazer pra vocês aqui as palavras de um torcedor do Corinthians, onde qualquer uma torcida rival pode zoar o Flamengo, pode chamar a gente de sem estádio, pode chamar de cheirinho, né? Pode chamar, sei lá, enfim, de coisas que faz parte do futebol. Agora, vim chamar um clube de assassino, vim dizer que um clube matou não sei quem, e isso e aquilo, e ainda por cima sobrou até pra dois jornalistas, que são flamenguistas, que é o Vendê Casagrande e o Mauro César Pereira. E é esse tipo de pessoas que falam um negócio desse, que eu vou trazer aqui pra vocês, que deveriam ser processado pelo Flamengo. E eu espero que esse vídeo chegue até a diretoria do Flamengo. E com a ajuda de vocês, compartilhando aqui embaixo sem parar, curtindo aqui pra engajar o vídeo, comentando, vai chegar sim pra diretoria do Flamengo. Assim como foi tomada uma atitude com aquele tal de Zé Coméia, esse outro aqui também tem que ser processado, cara. Tem que sofrer as consequências porque Flamengo não é brincadeira. Flamengo não é brincadeira de você vir na internet e falar o que quiser. Fazer acusações. E se falou do Flamengo, mexeu com o Flamengo, mexeu comigo. Mexeu com o Flamengo, mexeu com a nação. Vou trazer isso aqui pra vocês, vamos ver o que esse camarada falou, porque é inadmissível isso, inadmissível. Só que antes, rapidão, rapaziada, vamos só chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, ó, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, tem um botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Bom, então vamos lá reagir a esse camarada aqui, lá do canal do Povo Escolhido. Eu não sei o nome desse camarada, mas ele é torcedor do Corinthians. E simplesmente, sobre essa questão do Hugo Souza, né, o goleiro do Flamengo, que os caras querem comprar e não querem pagar, ele misturou as coisas e falou um absurdo do absurdo que sobrou até pro Mauro César Pereira e pro Vene Casagrande. Vamos acompanhar o que esse camarada falou? Deixa eu trazer aqui, vamos reagir juntos, vamos lá. Ainda sobre esse assunto, sobre Corinthians, sobre Flamengo, eu só queria deixar registrado aqui, tem um pau no cu aí, é isso, não gostou, me processa. Olha só, velho. Ele me chamou de pau no cu, um pau no cu, um pau no cu. Um pau de Vene Casagrande, é isso, irmão. Minha opinião, eu te acho um pau no cu, tá? Olha isso, olha isso. E fala coisa de pau no cu. E o que esses caras estão falando é, olha só o Corinthians agora com a compra do Hugo Souza, o Flamengo tá preocupado em receber as parcelas de 200 mil. Não, porque se a garantia, não tiver a garantia, tem que pagar à vista um milhão de euros, ó. Quanto dinheiro se eu venei Casagrande? Então vamos lá, vamos por partes. Primeiro, tem muito corinthiano falando, tem mais é que pagar à vista essa merda mesmo, eu sou contra. Pagar à vista é o caralho, tá no contrato, o Flamengo fez merda, o Flamengo fez merda, vendeu um puta de um goleiro a preço de banana, porque não confiaram no cara. Acharam que o cara era um merda e venderam o cara a preço de banana. E tá no contrato, o Corinthians pode parcelar em parcelas de 200 mil, quatro parcelas de 200, acho que 800 mil euros. Eu faço questão de pagar parcelado, não adiantar um centavo pra esses filha da puta. Não adiantar um centavo. E você, seu venei Casagrande, pelo jeito você faz parte da milícia pro Flamengo, né? É isso, né? Vamos fingir que a gente é jornalista, mas vamos ter postura de torcedor. Faz que nem eu, irmão, seja mais honesto. Eu sou corinthiano, mano. Eu sou corinthiano, eu torço pro Corinthians. O que é certo a favor do Corinthians, eu falo. O que é errado, o que o Corinthians faz de errado, eu falo. Entendeu? Nossa senhora, né? O que é certo, ele fala o que é certo do Corinthians. O que é errado, ele fala o que é errado. Tô vendo. Bela postura, hein? Um time caloteiro, um time que não tem concurso, Periquito Rua, um time que dá golpe, quer aplicar golpe pra cima do Flamengo, quer aplicar mais um golpe pra cima do Flamengo, tá com as parcelas do Matheusinho atrasado, o fiador que eles colocaram pro Matheusinho, que estão querendo colocar também pro Hugo Souza, sendo que esse fiador tá atrasando as parcelas do Matheusinho, um clube todo quebrado, todo lascado, e um cara, quem esse cidadão pensa que é pra falar assim do Flamengo, cara? E é com xingamentos daqui, xingamentos dali, né? É quando, enfim, cara, é complicado. Vamos ver o que esse camarada fala mais aqui, e vai piorar, gente, vai piorar. Vamos acompanhar. Eu não sou pau-mandado de ninguém, não sou pau-mandado de diretor nenhum. E dizem, inclusive, que quando o pessoal comenta nos canalzinhos desses caras aí, tá dos meninos que vocês mataram queimado, vocês marcam, ameaçam processar, me processe, irmão. Esse ponto aqui me deixa muito triste e revoltado. Esses caras, quando eles não têm argumentos, eles ultrapassam a rivalidade, eles levam pra um lado extremo. E quando eles não têm argumento, eles baixam o nível de uma tal forma que acontece o que esse cara falou aí. Acusam o Flamengo de matar os meninos, chamam o Flamengo de assassino, paguem as famílias como se o Flamengo já não estivesse pagando, e já pagou a maioria das famílias, né? Não tô passando pano pro que aconteceu em questão, mas vim chamar o clube de assassino, vim chamar o clube de regatas do Flamengo, dizer que matou as crianças. Isso é um absurdo tamanha. É um absurdo, é algo deplorável. Sabe por quê? Porque esse camarada, ele tá usando, se aproveitando de uma tragédia pra atacar o Flamengo. Ele tá se aproveitando de uma tragédia das mortes de dez crianças pra ganhar like, pra ganhar visualização, pra ganhar engajamento. Usando a morte de dez crianças. Usando algo que se talvez acontecesse com ele, com alguém da família dele, espero que nunca aconteça. Se outras pessoas estivessem falando, eu tenho certeza que ele ia se revoltar. Mas sabe por que ele fala isso? Porque ele não tem ninguém. Porque ele não sofreu... Cara, ele não perdeu ninguém da sua família. Não perdeu um filho, não perdeu um parente. pra ele saber o que é sofrer na pele. O mesmo se aproveitando de uma tragédia de dez crianças que faleceram pra ganhar like, pra atacar o Flamengo. E isso me revolta muito. Isso me revolta pra caramba. Pode falar que o Flamengo fez burrice com o Hugo Souza, pode falar um monte de coisa do Flamengo. Agora, usar uma tragédia, usar a morte de dez crianças pra se beneficiar, pra ganhar like, pra ganhar visualizações, pra atacar o Flamengo, isso eu não tolero. Isso eu não tolero. É o que eu falo. Mexeu com o Flamengo, mexeu comigo. Mexeu com o Flamengo, mexeu com a nação. E mexeu com as dez crianças que faleceram, mexeu também comigo. porque eu não admito, não admito, não admito que isso venha a acontecer e o Flamengo ficar calado. Que o corpo jurídico do Flamengo venha ficar calado, venha não fazer nada. E ele ainda fala, me processa, e tem que processar mesmo. Tem que processar mesmo. Porra, o que que é agora? Virou bagunça? A pessoa pode falar o que bem entender e nenhuma providência é tomada? e nenhuma providência é tomada? Me processa então, vocês mataram a molecada lá. Olha isso, porra. E não receberam o que tem pra receber de justiça o valor. O cara não sabe de porra nenhuma. Vocês querem demorar pra falar alguma coisa de alguém? Uma vergonha isso, uma vergonha. Se tiver que falar, eu vou falar. Se pouca gente fala, foda-se, deveriam falar. Os maiores do César Pereira, os seus coleguinhas, deveriam falar disso todo dia e não das contas do Corinthians. São os hipócritas. O cara é tão, o cara é tão, como é que eu posso dizer, cara? Pra não ser agressivo assim. Ele é tão mal informado, ele simplesmente aponta o dedo, ah, vai ser esse jornalista aqui que eu vou falar. O Mauro César Pereira é um dos poucos jornalistas, talvez o único jornalista, que todo ano fala sobre a tragédia do Niu Nuru Buu, inclusive cobrando as autoridades, cobrando, cobrando as autoridades, pra que algo venha a ser feito e alguém venha a ser preso. Tá? Cidadão. Então, falar isso, que o Mauro César é hipócrita, o Mauro César vem dizer, eu acho que é o único jornalista que bate nessa tecla todo ano. Todo ano. Eu não tô aqui defendendo o Mauro César Pereira, não. Eu já tive minhas tretas com o Mauro César aí, com o Mauro César. já tive meu... Sabe? O Mauro César acha que não vai com a minha cara, mas o que é certo, é certo. O que é justo, é justo. O cara não sabe da vida do Mauro César, não acompanha o Mauro César e simplesmente falando esse monte de asneira. Né? Esse monte de coisas que cabe processo. Flamengo, cabe processo. Vamos acompanhar aqui. Mas... E com relação ao apagamento do Hugo Souza, a garantia, o contrato com a Brax, o contrato com a Brax, não pagaram, usaram o mesmo contrato da Brax, mas não pagaram o Mateuzinho. Você está preocupado com as parcelas de 200 mil, amigo? Não se preocupa, não. Não se preocupa, não. Mas sabe o que me incomoda, mano? O que mais me chama a atenção é... O que o Flamengo quer, mano? O que o Flamengo quer comprando tanta briga com o Corinthians? Mano, o Corinthians estava quieto. Vocês estão numa puta fase, vocês estão bem, vocês estão arrumadinhos, vocês têm dinheiro, vocês têm jogador. Por que vocês compram todas as brigas possíveis contra o Corinthians? Vocês querem briga, irmão? Vocês vão ter. Eu nunca dei a mínima para vocês, agora estou começando a dar. É para ter raiva de vocês, é para levar para o pessoal, é para foder com a vida de vocês, então vamos fazer isso. Vocês querem o Corinthians mais belicoso, vocês querem o Corinthians mais brigador com vocês? Agora vocês vão se arrepender, irmão. Nossa, valentão. Ai, eu não queria briga, agora vocês vão ter briga. Ai, eu não queria me meter. Ai, eu não queria falar de vocês, agora eu vou falar de vocês. Querem briga? Vamos brigar. Meu Deus do céu, que valentão. Que valentão, hein? Que valentão, que meninão, valentão. Vá, rapaz, Se é isso que vocês querem, vocês estão conseguindo. Se é deixar o torcedor do Corinthians com raiva de vocês, vocês estão conseguindo. Se é para fazer o torcedor do Corinthians que quer que o Flamengo se foda o tempo inteiro, vocês estão conseguindo. E cada vez mais vocês vão ter um ambiente hostil em São Paulo, vocês podem ter certeza disso. Postos desnecessários, comentários desnecessários. Estava tudo certo, até aquele pau no cu daquele Marcos Brás fazer o que fez. Nesse lance aí da mudança de datas. Flamengo está na hora dele, foi lá e pediu para a CBF, ó, muda aí. Mamãe, mamãe CBF, ajuda a nós. Aí a mamãe ajudou. Era só ficar quieto. Corintiano, velho. É inacreditável, né? Esse é o momento mais engraçado do vídeo. Corintiano chamando a CBF de mamãe do Flamengo. Corintiano, cara, Corintiano, é hilário, né? É hilário, né? Cara, tem que rir da cara de um palhaço desse, né? Tem que rir da cara de um palhaço. É um comediante, né? Não dá para ele fazer stand-up, esse momento aqui, é o stand-up do vídeo. Tá? Corintiano, Corintiano reclamando, antes, logo no começo desse vídeo dele aqui, ele estava reclamando de arbitragem, eu não coloquei aqui para vocês porque não vale a pena. reclamando do árbitro que vai apitar o jogo. Corintiano querendo reclamar de árbitro. Sempre ajudado, é o Daronco que vai apitar essa partida. Vocês acham que eles não estão felizes, cara? Que o Daronco pode fazer algo aqui em São Paulo contra o Flamengo? É lógico que vai querer fazer, porra. Aí vim querer, Corintiano vim querer falar de CBF que ajuda o Flamengo, porra, tão de sacanagem, né? A bete de vocês toda irregular, a CBF que liberou para vocês estamparem na camisa o patrocinador, rapaz. Fala isso. Fala isso, meninão valentão. Fala isso. Não, se vocês tiveram que soltar notinha falando que o Corinthians faz uma vergonha, que o Corinthians não quer jogar, que o Corinthians quer levar vantagem, que o Corinthians que está com medo de jogar com o Flamengo. Vocês que pediram para mudar a data, quem está com medo, irmão? Quem está com medo? E agora fica fazendo picuinha na porra do contrato do Hugo Souza que vocês venderam a preço de banana. Não tem que ver como é que o Corinthians vai pagar. Não vai tomar no cu, está com medo de receber 200 mil euros, irmão. seu pau no cu. É isso mesmo. Estou querendo entender o que o Flamengo está querendo com essas picuinhas com o Corinthians. É treta que vocês querem? É criar animosidade? Parabéns, vocês conseguiram. Quero que vocês se fodam daqui para frente. Poucas ideias com vocês, irmão. É poucas ideias. Nós vamos levantar para ter certeza, mano, que nós somos maiores que vocês, amigão. Nós somos maiores. Nós somos uma bagunça. Um dia nós vamos organizar que não vai ter para vocês. Que não vai ter para vocês. Está bom, está bom. Está tudo em paz. Está bom, está bom. Essa parte que ele falou que nós somos maiores que vocês. Deixa eles se iludirem, né? Eu conto ou vocês contam para esse camarada? Não é bem? Repito, né, minha gente? Repito, repito, repito. Um clube... Perdão. Um clube todo quebrado, todo falido, deve Deus e o mundo. Não tem cucuco, periquito rua. Aí quem é esse cidadão para querer vir falar do Flamengo? E repito, diretoria do Flamengo, eu sei que esse vídeo vai chegar em um de vocês. Dunce, 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 eu não quero perturbar você. Eu tenho o teu WhatsApp, Dunce. Eu tenho o teu contato, mas eu não gosto de estar perturbando ninguém. Sério, eu não gosto de ser inconveniente. Mas, pelo amor de Deus, isso aqui que eu mostrei para vocês, cabe processo. E ele mesmo sabe disso, esse camarada. Por isso que ele fala, me processem. Sabe o que ele quer? Quer atenção. Olha que eu dei muita atenção para esse camarada aqui, mas porque eu precisava expor, expor algo que não é para acontecer mais e que toda vez que acontecer, o Flamengo tem que tomar uma providência. E é o que esse cara falou sobre a tragédia no Ninho do Urubu. O cara se aproveitando, novamente, esse cara está se aproveitando para ganhar like, para ganhar visualizações, para ganhar engajamento, usando a morte de dez crianças para se autobeneficiar. Mas sabe por que que ele faz isso? Repito, porque não aconteceu com ninguém da família dele. Espero que nunca aconteça. Nunca aconteça. É uma, cara, é uma pouca vergonha. Um cara desse não tem coração, um cara desse é nojento, irmão. É nojento, desculpa, é nojento. É nojento. Mas enfim, comenta embaixo, deixa as opiniões de vocês aí sobre esse camarada, não sei o nome dele, é desse tal de canal aqui, é Canal do Povo Escolhido. O vídeo completo vocês podem conferir lá no canal dele, ele fala mais coisas, são 13 minutos, 13 minutos ele falando um monte de asneira e ele fala mais coisas. Eu parei aqui em sete minutos, tem o restante do vídeo, se vocês quiserem acompanhar lá o canal do Povo Escolhido e deixar os comentários de vocês lá para ele, mas enfim, comenta aí as opiniões de vocês, a minha é essa que vocês acabaram de conferir aí, beleza? Então é isso, até a próxima e saudações. E aí e aí E aí Vamos lá.